Mozeão, por favor, me salva dessa humilhação. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Não vou mais te incomodar. Beijo! Para mim, só vale a pena... Para mim, moda sempre foi política. E só vale a pena fazer algo que realmente seja relevante para o Brasil. Eu ouvi de um professor meu de branding uma vez, de Place Branding, falando de marca país. Quando eu queria construir a marca, a Miss é meu TCC. Eu falei, eu quero fazer uma marca de luxo contemporâneo que fale de Brasil. Ele falou, você tem que... Você esquece. Você não vai fazer uma marca de luxo falando de Brasil. Produto bom brasileiro é chinelo. Relógio bom é suíço. Esquece de querer fazer uma marca, construir uma marca toda voltada e pensada para o Brasil de luxo, porque isso não vai funcionar. Eu sou do contra pra cacete, eu sou muito do contra. Aquariano, meu amor! É complicado. Eu falei assim, eu vou fazer uma marca de luxo falando de Brasil. O Brasil é muito rico. Você vai me engolir. O Brasil é muito rico. Essa seda que eu estou usando é a mesma seda que a Hermes usa. E ela é fabricada aqui. Eu sei. Ela é brasileira. Total. Meu objetivo com a Hermes sempre foi resgatar o melhor da indústria nacional e apresentar para o mundo, criando-se uma outra imagem de Brasil. A França é um país fodido, quebrado, cheio de problemas, cheio de greves, cheio de coisa, um caos. Está literalmente entupindo de lixo agora. Exato. E a França tem uma imagem global falando de place brand tão fina, rica, interessante, sabe? Que leva turismo. E que, justamente pela criatividade, pelo poder industrial do produto de excelência, por que o Brasil não pode fazer isso? O Brasil não é só caipirinha e estampa tropical na moda. O Brasil tem um modelismo fortíssimo, sabe? Enfim, eu queria muito apresentar para o mundo a nossa potência, não só industrial, da seda da Hermes que é fabricada aqui, mas também do nosso poder criativo, sabe? Acho que isso é uma questão que eu tenho muito forte comigo. De fazer algo que seja relevante o suficiente para impactar além do vestuário, sabe? Por isso que a Miss é hoje um lifestyle, sabe? E a gente está acessando locais, até vou falar aqui para você, eu estava em uma reunião com o Paulo Borges, semana passada, ele falou, eu não aguento mais, todo mundo me perguntando, você é financiado pelo agro, você tem investimento chinês, da onde vem? Por que tanto sucesso? Sabe? Como que vem tanto sucesso? Sabe? As pessoas não acreditam que a gente está dando certo, porque a gente veio para mostrar algo diferente, que não é só roupa, sabe? E o Brasil estava carente disso. Muito. Muito. Estava carente disso. Muito. E o Brasil é muito rico, então eu só estou mostrando para o brasileiro o que o Brasil é. Eu não estou inventando nada, eu não estou inventando a roda. Eu só estou apresentando a nossa potência. Só isso. Eu acho muito lindo você falar isso, porque eu sinto que... Bom, a Miss nasceu em 2018, pelo que eu me lembro, do seu TCC. E 2020, acho que foi em 2020 que teve um crescimento de 300%, não foi isso? A gente tem quase 300% de um ano para o outro, desde o lançamento. E não diminui, porque a gente fala assim, ah, já cresceu tanto, agora é mais difícil manter esse ritmo. Não manteve. Mas é justamente por conta dessa carência que você fala, Eron, porque eu acho que é tudo muito... E por mais que você saiba que você acha que você tem essa dificuldade de comunicar, eu acho que a Miss, ela é tão fiel ao Brasil ou ao que você acredita que isso transparece. Eu não sei, isso transborda de algum jeito, sabe? É louco isso, né? É muito louco, porque para mim, uma das coisas que mais captou a minha atenção da Miss desde o começo foi justamente a comunicação que vocês fazem. Mas eu acho que isso vem muito da verdade, que é a loja, você entra dentro da loja e você sente que você está entrando... A mesma coisa do site, que é a mesma coisa de quando você vê... Você vai no banheiro da loja e tem, sabe aqueles espelhinhos de bar? É esse o espelho do banheiro. Então é tudo tão genuíno que talvez não precisa também ter essa forçação de branding. Eu acho que isso tem que ser mais forte, essa coisa tem que ser mais pensada e mais uau! Quando às vezes você não tem um produto que seja tão explícito quanto eu acho que é o da Miss. E eu concordo quando você disse sobre essa carência, porque é o que a gente até estava conversando aqui. A galera mesmo do podcast falou assim, cara, eu tenho bolsas de... Eu só tenho bolsa internacional, mas a primeira que eu comprei foi a da Miss. E é a que eu tenho. Então eu acho que isso também entra dentro da grande responsabilidade que eu te falei. Como é que você se vê hoje em dia, depois de ter batalhado e continuando a batalhar tudo isso, como é que você consegue ver a Miss hoje, depois desses cinco anos de explosão? É um desafio crescer mantendo toda... Isso que as pessoas falam de você crescer e perder a sua identidade, realmente é muito fácil. A gente escolheu crescer a longo prazo. Eu teria oportunidades para crescer muito mais, sabe? No Brasil. Mas de uma forma que talvez eu não... Não se sustentasse. É, não se sustentasse a identidade. Entendi. Porque se eu quisesse faturar mais, eu faturaria mais. Eu escolhi faturar menos para crescer e manter a identidade. Então eu acho que essa escolha é muito difícil, porque é um business. Total. A gente emprega, a gente paga fornecedor, envolve, enfim, muita gente nesse processo. Então essa escolha de falar, putz, eu prefiro crescer menos esse ano. Mesmo sabendo da possibilidade de crescimento que a gente pode ter nos próximos anos e nesse ano ainda, eu prefiro crescer a longo prazo. Eu acho que essa escolha é muito difícil e eu escolhi crescer a longo prazo. Eu escolhi deixar o produto crescer de forma mais orgânica, a marca de forma mais orgânica, para não perder tudo aquilo que eu construí até agora e que sim é muito verdadeiro, sabe? E eu sinto, eu acho que quando você tem tanta confiança no que você está fazendo, que eu sinto que é o seu caso, você sabe que outras oportunidades vão vir e que o crescimento orgânico também vai vir. Mas a importância de você se manter fiel ao seu DNA. E agora até entrando dentro dessa questão de matéria-prima, arquitetura, que a gente até falou, então como é que é a realidade desse processo, tipo assim, de você ir atrás do fornecedor da linha? Você já me falou também do sapato, que às vezes o sapateiro não faz se for menos de sei lá quantos modelos, mas aí não são tantos modelos, esse dia a dia. Olha, eu vou te falar que eu sou muito sortudo, assim, porque eu tive pessoas muito relevantes e importantes comigo para viabilizar esse projeto. Eu lembro do Fabinho, que é o parceiro meu que faz sapato, que eu amo ele, assim, hoje a gente é amigo. Quando eu cheguei nele, ele falou assim, putz, não tem como pegar essa produção, é muito pequena, eu não faço isso. Mas eu gostei de você, eu vou fazer, eu acreditei no projeto. Então, da mesma forma que a gente tem que acreditar nas pessoas o tempo inteiro, entender, olhar e entender se aquilo é verdadeiro ou não, eu tive essa ajuda, sabe? Eu tive a ajuda de muita gente importante para mim no mercado, de que me abriu espaço para produzir, quando eu não tinha condições de produzir. Sim. Putz, eu ouvi do Fabinho, se eu pudesse eu entrava de sócio, ele falou. Ah, que fofo, sim. Porque acreditou no meu projeto, sabe? Então, eu tive um projeto muito claro que eu conseguia passar para os meus fornecedores. É como se fosse uma bíblia, assim, sabe? De falar assim, olha, essa é a marca, leia isso. E alimentando o meu fornecedor, o meu parceiro, que para mim é muito importante, porque só eles fazem com que o meu projeto seja viabilizado da maneira que eu... Que tem que ser. Sim, sim. Que é bem executado. Eles não conseguiriam fazer da maneira que eles fazem se eu não tivesse mostrado tudo o que a Miss significa. Total. E o objetivo da Miss no Brasil e no mundo, sabe? Então, acho que é muito importante a gente acreditar no potencial de entendimento do próprio fornecedor. Às vezes, o cara veio da fábrica, ele nem vai entender o que eu estou falando. Ele entende, ele quer ouvir. Ele quer ouvir. E hoje, meus principais embaixadores da marca são os meus fornecedores, sabe? Que, putz, tive tal ideia. Vamos apostar nisso, sabe? Então, só com isso eu consigo ter o produto relevante do acabamento que eu gosto, que eu quero, para o meu produto, sabe? Com esses parceiros. É, e dá para ver que você realmente nunca abre mão disso. E eu acho que, a gente estava até falando antes de começar, sobre como, às vezes, a galera de fora entende já todo esse potencial da Miss, consegue ver a qualidade do produto, consegue ver o diferencial. Mas aqui no Brasil, às vezes, a gente ainda sente que precisa ficar se provando. Tipo, olha para a gente, a marca nacional é legal, vem dar uma atençãozinha aqui. Como que você, quando você percebeu isso, foi um, você sempre soube. O Brasil tem um complexo de vira-lata que é bizarro, assim. Que é bizarro. É triste. Quando você, eu hoje, que tenho furado a bolha, porque eu vim de um nicho ali de formador de opinião, que comprou a briga da marca comigo muito cedo, porque a marca, ela ficou muito conhecida para o formador de opinião no Brasil, sabe? Os principais jornalistas, as principais revistas, divulgue a revista Piauí, sabe? Piauí, meu, não fala de moda, sabe? Mas quis falar da Miss, porque entendeu o poder do projeto. Mas quando a gente sai dessa bolha, da elite intelectual, e vai para o Cidade de Ardim, onde as pessoas só querem consumir aquilo que está sendo consumido lá fora, é louco. Assim, é o meu maior desafio. É ele ter que lidar e ter um papel educativo com essas pessoas. É educativo, eu sempre sei. Olha isso, a seda é a mesma que a Hermes, e não sei o quê. O seu produto só é validado quando alguém lá de fora te valida. E o seu exemplo ainda tem que ser o de fora. Tem que ser de fora. Tem que ser de fora. Essa consumidora só olha para o produto, a própria influenciadora dessa outra bolha, que não era a bolha onde eu construí a minha marca, só olha diferente para a marca quando vê alguém que ela acha relevante usando. Sim. Ou consumindo. Então, quando eu falo que a dona da Hermes, a francesa, é minha cliente, gosta da marca, virou chave. Sabe? Então, o Brasil, infelizmente, ainda precisa dessa validação. Sabe? Isso é triste, porque... São muitas questões. Então, o país colonizado, o mercado... Quando o mercado abriu para a importação, a gente não tinha uma cultura de moda bem formada, a gente não tinha um instituto de moda forte, relevante, que conseguisse educar essas pessoas. Eu até brinco. Parece que nem o algoritmo ajuda a moda nacional. Você colocou lá, moda nacional, São Paulo Fashion Week, é o algoritmo barra. Aqui não, amor. Aqui não, eu sei que não. Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, o gringo ama. Sabe? Total. Então, eu... E essa bolha que a gente considera essa elite intelectual que já consome o produto, também... E tem muita gente fora dessa bolha, mesmo dentro da cidade de jardim, que conhece o produto, conhece a história, que também tem nos surpreendido. Sabe? Que olha para o produto e fala, meu Deus, sabe? Eu não vejo isso no Brasil há muito tempo. Então, a gente tem, no geral, essas pessoas, mas tem muita gente legal fora dessa bolha, que compra a briga junto com a gente, sabe? A Silvia, que faz parte desse outro nicho, sempre traz os nossos desfiles. Ela se interessa pelo produto, pela marca, sabe? Que faz parte dessa outra bolha. Então, existe um interesse nessas pessoas e que a gente fica feliz, porque a gente só vai furar a bolha, de fato, no Brasil, quando essas pessoas entenderam o valor desse produto.